Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais longe aqui no canal cachorro 1337 e esse vídeo aqui eu tenho certeza que todos irão gostar porque eu irei assistir junto com vocês a algo que soma duas coisas que todo mundo que gosta de CS curte assistir tá ligado é algo muito prazeroso mano One tap que para quem não sabe é quando você pega 47 ou alguma outra arma e gasta apenas uma bala na cabeça do inimigo né para executá-lo se for AK ele pode estar com 100 de vida se for alguma outra arma ele tem que tá né já um pouco meado enfim One tap é algo fenomenal tá ligado você tem que ser preciso e frio ao mesmo tempo você tem que gastar uma bala eu gosto da One tap é fácil não mas também não é tão difícil mais ou menos e nível Pro deve ser complicado é e contra pro player você tem que ser mais frio ainda porque se você era amigo já era enfim One tap é algo muito prazeroso tá ligado todo mundo gosta de dar One tap de assistir outras pessoas dando One tap screen tamo junto sempre saudades quando ele jogava CS agora é só valorão enfim estaremos assistindo hoje a montagem é um vídeo de alguns dos melhores One taps de pro players ele não tem aquela mesma produção do vídeo que mostra os melhores momentos de 2019 é um vídeo que demorou sete meses para ser produzido eu postei aqui no canal vocês adoraram mas eu sei que é uma produção muito boa ele é produzido por um cara por uma equipe que posta vídeos desse tipo toda semana então assim é mais complicado tá ligado acho que não tem nenhum canal que posta vídeos semanais com uma qualidade desse nível falando aqui desse mano o canal do cara é zika tá ligado eu vou me inscrever porque não tava inscrito vai se ver enfim e o vídeo é esse daqui ó best pro AK47 CSGO One tap 2020 vamos assistir eu deixei o like hein vamos assistir aqui essa parada porque o bagulho deve ser bem louco mano deve ser muito louco vamos ver é rapaziada acabou acabou com um dog 30 dog 31 32 acabou tudo acabou porque agora é só o cupom dog parceiro sem limite de uso ou seja você pode utilizar o cupom dog tudo maiúsculo quantas vezes quiser depositando por cartão de crédito boleto skins e outros meios e o problema é que não dá mais 25% de bônus né aí eu fico chateado mentira chateado caramba mano ele dá 35% de bônus 10% a mais aí de graça então depositando 100 dólares por exemplo você vai ganhar 35 dólares de graça que dá para abrir caixa para caramba utilizem o cupom dog e já começa a ir profitando além de participar dos jogos de jogos para caramba com certeza que vem por aí e agora vai ser só o sorteio da hora parceiro E aí 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 Já começou daquele jeito, pai A produção do mano é sensacional, cara Sensacional, 2020 Edition Ah, essa jogada eu conheço É o Scream, mano Scream é o Scream Essa eu já conhecia Aí tem a Bang E a, mano Scream novamente Ele manda muito, velho O jogador da Zuru, né Ou o Wegg Squadron Putz, não me lembro Olha o Code Hum, essa eu conheço também Tem mais um Untap aí Não foi Untap, só a primeira bala Olha essa transição, mano Esse tipo de transição é fenomenal Ah, não Transicionou no óculos do Code Nossa Mano, tem que ser muito frio, cara Tem que ser muito frio, mano Quiz Jay Ah, é... Mano, esse lance Essa jogada aqui 1x5 Plantou Ele teve que agressivar E agressivou Da melhor maneira possível, mano Que precisão Olha esse Montev, cara Tá maluco, mano Nossa Nossa É, mano É muito satisfatório Esse tipo de vídeo é muito satisfatório 2, 3, sério mesmo, sério mesmo, 4, caraca, eu não lembrava daquela jogada do Furr, mano. Nossa, o Nico, vocês estão ligados aqui, mano, precisão dele, cozer, ele não, outra líquida, gente, ai o Criss, experiência pura, meu pai amado, abrir rampa dessa maneira não é fácil não, mano, sem caô, velho, essa do Rain eu acho que eu conheço, essa eu conhecia, nossa, nossa, faltou as tralhas nesse vídeo mesmo, prefirezinho, né, nice, 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 ó, outro tipo de untap que na minha opinião é muito satisfatório é o untap de USP, mano, então, vamos ver mais um vídeozinho aí do Vire, dos untaps satisfatórios, uso pra players, esse vídeo promete, papito, vamos, 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 boneco ali com aqui o Confirmed, produção de semana é menor, that's right, experiência pura. Nossa, o cara é meio do céu, mano, o que que é isso, Tabson? Nossa senhora, duas no ar. Não foram fáceis, não foram fáceis, o Vire também jogou muito. Meu pai amado. Essa eu conheço do Nico. Ah, o Nico é brabo, mano, não tem muito, não tem muito o que falar não, o Nico é brabo demais. Cthulhu. Caraca. Meu pai amado. Furlan Furlan, fui lá Nossa, aí foi brabo, mano Aí foi brabo Aí, Scream Ah, eles são bravos Pegou a USP Toma plantada, agora é só segurar o retake Ah, e segurou, mano Com maestria Que que é essa? Posição difícil, hein Os TRs comem louco, mas ele jogou muito Agressivou na hora que precisava É bom demais, é bom demais, é bom demais É, os caras são bons demais, né? Olha essa transição, cara Essa transição aí é sacanagem Essa transição aí foi sacanagem Difícil, esse round foi muito difícil, mano O cara tava fechado no bomba e sendo comido por todos os lados Esse round foi muito difícil Kajumbi Jogou, jogou muito Da hora, essa última bala foi linda Satisfatória Ah, essa do Device todo mundo conhece, né, mano Essa do Device todo mundo conhece Tinha um pouco de sorte também O cara pulou ali no... Num time não muito bom pra ele, né Mas ótimo pro Device Da hora também é a trilha sonora da música O estilo de edição Algo meio clássico, né, enfim Aí o Brice É a que eu tô pensando? É a que eu tô pensando? É a que eu tô pensando? Essa não tem como Essa... Mano, esse é o round mais bonito de USP que eu já vi Comentem aí, na opinião de vocês Qual, né, de todos esses rounds aqui que assistimos O round mais bonito Ah, esse do Brice de USP De AK, mano Putz, não sei, cara De AK ou Fer 4 até perseguidos, né Pelo que eu vi Foi bravo Foi muito bravo Esperamos que o Fer volte a ser aquele Fer Aquele Fer da época S&K Enfim, vamos torcer pra me ver e voltar Mas é assunto pro outro vídeo Rapaziada Lembrando que aqui no canal Com a Show 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo de qualidade Relacionando a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para ver o meu vídeo O canal do Vary Do Viri Não, é o canal do... Do mito aí na descrição Vamos passar lá, tá ligado? O conteúdo do cara é muito bom E, mano Se inscreva aí no canal Aqui no canal Com a Show 1337 Me ajude a bater 600 mil inscritos O mais rápido possível Na moral Me ajude Ter essa força É nóis, rapazi Obrigado Porque a gente tá no final Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Juntal com a Show 1337 Falou! E aí E aí Tchau, tchau.